Então, eu gostaria de convidar agora a doutora Silvana Alves Scarance, advogada, diretora jurídica da Abrela, para falar sobre a legislação sobre ela, o que os médicos e outros profissionais de saúde precisam saber. A primeira coisa que eu preparei para trazer sobre o que os médicos precisam saber é a questão das súmulas que existem no estado de São Paulo. É importante o conhecimento da súmula 90, que diz o seguinte, havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida no contrato. E não pode prevalecer. Então, esta súmula, ela tem o valor de lei. Então, repetir, porque é bom que fique bem fixado, a súmula 90. Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer. É assim que o judiciário entende ao sentenciar um pedido de home care que é negado. A súmula 103 é outra súmula muito importante para o conhecimento da área médica. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e ou emergência, a pretexto de que está em curso, período de carência, que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na lei 9.656. E existe também uma outra súmula, que é a súmula 102, que diz, que assim, que diz, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sobre o argumento de sua natureza experimental, ou por não estar previsto no rol dos procedimentos da ANS. Esses são os motivos que os planos de saúde costumam negar os pedidos. Então, o Estado, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, criou essas súmulas, que elas são encontradas no site do Tribunal de Justiça. Outras coisas que eu trouxe é o caso prático de Maria e o caso prático de Olinda Simonetti e o caso prático de Maria Valdemira de Melo Lima, é uma senhora que hoje está com aproximadamente 86 anos, está em coma vigio, vitimada de AVC, diabetes, várias complicações decorrentes da idade. O que acontece? Ela ficou internada praticamente em 2012 inteiro e no início de 2013, ao estabilizar-se a doença, o hospital paulistano e a AMIL, assistência médica, deram alta. Ela estava em coma vigio, tratando-se de estado paliativo e foi dada alta para ela. Eles não negaram o home care, eles forneceram um home care, mas um home care muito precário e é a mesma coisa que abandono. Então, nós temos aqui, na página 1, eu entrei com a ação de obrigação de fazer com o pedido de antecipação de tutela para manter a forma integral que ela vinha recebendo em hospital ou um home care adequado a essa forma. O home care que eles ofereceram era a mesma coisa que falar de abandono, você pode morrer em casa, porque não temos mais o que fazer. E isso não é digno. Então, nós vemos na página 2, no item 2, que ela estava com 84 anos de idade, nesse momento, em 2011. Na página 3, no item 5, vemos que nos fatos, eu narrei que ela era vítima de acidente vascular cerebral isquêmico, estado de coma terminal e vegetativo, dependente de alimentação através de sonda naso-entérica. Não há perspectiva de melhor. Isso, na linguagem médica, seria o coma vigio, porque é um coma que abre os olhos. Na página 4, nós vemos o item 9, que o hospital informou a família que, pelo fato de ter estabilizado o estado de coma, ela preenchia as condições de auto-hospitalar. E a família simplesmente não sabia o que fazer com essa senhora de 80 e poucos anos, em estado de coma vigio, com um home care que era muito precário. Não atendia as necessidades dela. No item 10, nós vemos aqui o que ela necessitava, o que ela necessita, ela está viva. Ela necessita de fisioterapia, 30 minutos, duas vezes ao dia, nutricionista semanal, aspiração da secreção do aparelho respiratório e pulmonar, devido ao estágio avançado da paralisia cerebral e dos movimentos de engolir, toda vez que emite sons de existência de secreção em sua respiração. Necessita de visita médica, monitoramento de controle de diabetes, mudança de decúbito de duas em duas horas, enfermagem por 24 horas, fralda, cama hospitalar, em caso de internação domiciliar, necessita de ambulância para locomoção hospital, alimentação nasogástrica, enfim, ela necessitava de esses itens e outras coisas, mas as reuniões que o hospital e o plano de saúde fez com a família, oferecia um home care muito precário que, era mais assim, um treinamento da família do que fazer com aquele paciente. E a família se desesperou, porque não tinha quem ficasse em casa com ela, porque o home care só é prestado se tiver alguém na casa que fique e tinha que se responsabilizar. Da negativa da internação domiciliar, porque a alta era sugerida a todo instante e ainda tinha ameaças que se não saísse de alta, poderia pegar uma bactéria assim, uma bactéria que tinha que sair de alta e tinha que treinar o home care da forma como era sugerido. Daí eu entrei com essa ação de obrigação de fazer, de manter ela internada ou oferecer o home care da mesma forma como era prestado no hospital, mediante a leitura do prontuário médico. Para isso, o prontuário médico foi negado, claro. Disseram que não davam o prontuário médico, porque ela estava em coma vigil e ela não poderia autorizar. E é um documento sigiloso. Daí eu tive que entrar com uma ação de interdição para que o filho, na qualidade de curador, tivesse acesso a esse prontuário médico. E, no fim, esse prontuário médico acabou vindo para os autos, mais de 300 documentos de prontuário médico que vêm para os autos. Foi deferida a tutela, a liminar, que eu vou ler agora a próxima, é uma decisão PDF. Enquanto ele coloca lá, eu vou antecipando a leitura. Então, no dia 27 de março de 2013, foi deferida a liminar. Vou já partir para o item 5, porque tem coisas aqui que vocês podem ter acesso a esses documentos, são públicos. Esses números do processo que estão lá em cima, podem ser acessados pelo Tribunal de Justiça. Então, eu vou ler a partir do item 5. A juíza disse, defiro parcialmente o pedido liminar. A autora encontra, sim, coma terminal e vegetativo. Está internada no Correio Hospital Paulistano, custeado pela seguradora Corré Amil. Os relatórios médicos, notadamente de folhas 29, dão conta do grave estado de saúde da autora e da necessidade de manutenção da internação, ou ao menos, de que sua alta médica seja acompanhada de integral assistência de home care, tendo em vista a complexidade e a quantidade de serviços assistenciais necessários. Assim, até que se verifique a melhor forma de tratamento médico para a manutenção da vida e da saúde da autora, defiro a liminar para determinar aos réus que mantenham a internação da autora no Hospital Paulistano, mediante custeio do tratamento pela seguradora Amil, sob pena de multa diária de R$ 1.000. Indefiro o pedido de busca e apreensão de prontuário médico, uma vez que a apresentação do documento poderá ser feita no curso da ação. Se necessário, a instrução processual, tratando-se de documento que deve ser armazenado pelo hospital, não há risco de perda do prontuário. Em outubro de 2013, em saneadoros, a mesma juíza determinou. Próximo documento. Trata-se de ação visando a obrigação de fazer a juizada por Maria Valdemira de Melo Lima, representada por seu filho e curador, em face de Amil e Hospital Paulistano, em que há requerimento de concessão de home care pela seguradora ré, com todos os cuidados que ela teria ser internada em unidade hospitalar. Então, é importante que, já que não deram, negaram o home care como ela precisava, então ela ficou internada recebendo todos os procedimentos que estavam descritos no seu prontuário médico. E está ainda pendendo a data de perícia para ver como ela sairá da internação. Não é como acham que vão dar o home care, é como necessita do home care. E ela continua internada. Então, na folha 2, dessa mesma decisão, nada obstante, resta, mais para baixo, nada obstante, resta, claro, o relatório médico, que indica ter à autora condições para auto-hospitalar. Porque toda hora dava-se auto-hospitalar. Inclusive nos prontuários médicos dela, várias vezes lá alta, pode sair de alta, que há risco de contaminação, etc. Então, bem como a indicação de home care, caso restrito, home care, restrito conforme o diagnóstico. O juiz entendeu que aquela alta e aquele home care, como eles estavam oferecendo, era indigno. Então, ela se mantém internada, recebendo um tratamento digno. E na última folha, item 3, o juiz fixou como ponto controvertido, então, a especificidade dos serviços técnicos que devem ser prestados à autora, em regime de home care. Não é o plano de saúde que vai decidir o que vai ser prestado em home care. É o que necessita. E é isso que está pendendo de perícia. E ela continua internada em liminar, desde março de 2013. Este é o caso da Dona Maria, em que a família não tinha condições de sair com ela de alta, recebendo o home care da forma como estava sendo oferecido. Eu tenho outro caso, que é da Olinda. Olinda Simonetti Brienza, que essa, sim, é portadora de ela. E, no caso dela, ela foi atendida no Hospital Beneficência Portuguesa, através do Bradesco Saúde. Foi muito bem atendida, mas davam alta. Deram alta e sugeriram o home care. Só que o home care, ele não foi, ao contrário da Dona Maria, não foi conversado e tentado negociar com a família. Simplesmente se calaram e não respondiam aos pedidos de home care. Daí eu entrei com o pedido, com a ação. No caso dela, além de esclerose lateral neutrófica, ela é 81 anos, ela tinha várias complicações de ordem intestinal e ela precisava do home care completo. E o Bradesco simplesmente se negava. Não respondia. Daí eu entrei com o Aliminar, que está no próximo documento de PDF. E eu entreguei esses documentos também para o pessoal que está organizando o evento para divulgar por todos os meios de comunicação, porque são documentos públicos. Então, eu tenho aqui... Isso. Essa decisão a se eliminar, deferindo a gratuidade processual e a prioridade na tramitação do feito diante da idade. Trata-se de pedido de antecipação de tutela para determinar que a Ré Bradesco Saúde custeie o tratamento da requerente com a equipe multidisciplinar em home care, tendo em vista a solicitação médica juntada aos autos. Nas folhas 21, por ser a requerente portadora de doença do neurônio motor, uma doença degenerativa do sistema nervoso, que causa fraqueza muscular e atrofia generalizada de caráter progressivo e inexorável, não havendo tratamento curativo. A tutela requerida é de ser concedida antecipadamente de plano. E a juiz aqui foi brilhante ao relatar, ao narrar o seu entendimento. E a saúde como bem tristicamente relevante à vida e à dignidade humana é condição de direito fundamental do indivíduo, não podendo ser ela caracterizada como simples mercadoria, nem confundida com outras atividades econômicas. Enfim, mais para baixo, com isso tenho por certo que, ao menos em apreciação liminar do feito, de caráter superficial, evidencia-se a presença de elementos suficientes autorizaram o reconhecimento de que tem a autora direito à cobertura de procedimentos prescritos pelo médico, não havendo motivação plausível para a negativa da Ré. Na próxima folha, ressalto ainda que os documentos juntados comprovam que a autora é segurada do plano de saúde fornecido pela Ré Bradesco, diante do exposto, dada a presença dos requisitos legais constantes no artigo 273 do Estatuto Processual Civil, defiro o pedido de antecipação de tutela formulada no inicial para que seja determinado a requerida Bradesco Saúde que dê imediato atendimento aos serviços médicos e apoio de equipe multidisciplinar em home care, solicitados no relatório médico juntado às folhas 21, no prazo de três dias, sob pena de multa diária, no valor de mil reais, até o máximo de 30 mil, ficando desde já consignado que esse juízo aplicará multa à Ré Bradesco Saúde caso fique comprovado que recusou-se a receber o ofício deste juízo, bem como vem acontecendo em muitos casos com planos de saúde e prestadoras de serviço o juiz até grifou. Oficial Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo para que envia ao juízo todos os prontuários médicos. Os prontuários médicos, eles têm sido muito importantes porque é lá que está registrada toda a vida do paciente e que o home care não atende. Dentro do hospital, o tratamento é um, fora do hospital, o tratamento é outro. É importante pedir o prontuário médico e eles vêm sendo negados, mas é importante porque é ali que está registrada a vida do paciente e o que precisa. Então, eu trouxe nesses dois casos, um que deu alta, mas não deu home care. Conseguimos o home care, os números do processo estão aí, é documento público, todos têm acesso e podem aprender muito com isso. E tem o outro caso, a dona Maria, que deu o home care precário e diante da precariedade, ela vem sendo mantida internada há mais de um ano com o cuidador dentro do hospital custeado pela família e vem recebendo todos os procedimentos. E apresentei para vocês as súmulas também que os médicos precisam saber. Então, eu gostaria de enfatizar que o Poder Judiciário é um pronto-socorro de atendimento quando a vida é tratada como mercadoria. Seja precisando de home care ou seja precisando ficar internado dentro de um hospital com os cuidados médicos do paciente. é o que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada.